Na série Centenário de Palmital, o Geornal conta a história do Centro Cultural. O Geornal destaca uma das construções mais relevantes da cidade, o Centro Cultural. Localizado no bairro do Jardim das Flores, o espaço tornou-se ponto de encontro dos jovens nos finais de semana. Mas para a maioria, a relevância arquitetônica passa desapercebida. A obra de Rui Otaque é uma referência de um dos arquitetos mais influentes na segunda metade do século XX. O arquiteto também deixa sua marca na interiorana cidade paulista, homenageando o político local Antônio Silvio Cunha Bueno. Então, Palmital tem a honra de contar com uma obra de um arquiteto tão diferenciado como é o arquiteto Rui Otaque. Palmital tinha como secretário da Cultura um palmitalense, que era o Antônio Henrique Cunha Bueno. Nessa época ele era secretário de Cultura, era 1981, e uma comissão formada aqui em Palmital foi solicitado secretário, acompanhado do prefeito Helóia Tanis Garcia na época, solicitar um centro de cultura para o Palmital. E nós tivemos uma sorte tremenda, porque o secretário era palmitalense, estaria recebendo naquele momento uma chance de eternizar o nome do pai dele no centro de cultura, e ele chamou um amigo particular dele na época, que era nada mais nada menos do que Rui Otaque. O Centro Cultural foi capa da revista Projeto, também uma importante revista de arquitetura mundialmente conhecida. A obra foi idealizada no governo municipal de Helóia Tanis Garcia, no Conselho de Cultura, inaugurada em 1984. A obra possui um anfiteatro, um salão de exposições, uma sala de leitura e salas de dança. Eu estava um dia em casa, me chamaram o Horus Magalhães, era engenheiro da prefeitura. E estava aqui um representante do Cunha Bueno, porque eles tinham a intenção de fazer uma homenagem para ele, e dando o nome do pai dele a um centro cultural que seria construído aqui. O Jardim das Flores estava sendo, começando a ser comercializado. A gente sabia que ia ter uma praça aqui. Palmitau tinha uma concha acústica ganha. E daí surgiu a ideia de juntar isso tudo num lugar só, e fazer um centro cultural com a concha, com uma praça, com esses edifícios. E daí começamos a, eu participei, das negociações com o Rui Otaque. No começo ele mandou um anteprojeto, que as coisas eram um pouco diferentes. Por exemplo, não teria um teatro, seria uma sala de conferências. Daí fomos para São Paulo para discutir com o Rui. A gente retirou algumas fileiras de poltronas para aumentar o palco. Algumas modificações a gente propôs para ele. Seu estilo marcante pode ser constatado nas paredes todas de vidro, no estelhado em estilo mediterrâneo e em brizes, em cores primárias, representando o pôr do sol. Tal beleza é evidenciada na aparição da obra no livro lançado pelo Instituto Tomi Otaque. Nesta, a obra aparece dentre mais de 300 obras nacionais e internacionais do arquiteto. Nas artes cênicas, vale destacar a escola de teatro da professora Liliane Bergamaschi, artista e escritora palmitalense. Então a ideia foi constituir um conselho de cultura. Esse conselho indicaria uma pessoa para dirigir o centro. E começamos a nos reunir. Isso chegou a ser aprovado na Câmara. Eu fui do primeiro conselho de cultura, eu acho que primeiro e único. E indicamos a Liliana Bergamaschi. Todas as atividades eram coordenadas pela Liliana Maria de Azevedo Bergamaschi, uma palmitalense que tinha vários talentos. Ela passou por vários problemas de saúde no decorrer da vida dela e esses problemas valorizavam ainda mais as capacidades que ela tinha. E todas as capacidades ligadas à arte. A Liliana pintava, a Liliana desenhava, a Liliana escrevia peças maravilhosamente bem. Dado essa influência no local, o prefeito Reinaldo Custódio da Silva construiu uma praça em anexo homenageando a professora. Rui é muito conhecido, especialmente pela peculiaridade da arquitetura que ele faz. É um arquiteto com uma veia moderna, muito forte. Mas foi, pra gente, foi meio uma coisa assim. Porque realmente não tem na região, acho que no estado, não existe um lugar como esse espaço. E daí o centro começou a funcionar como tudo. Em todo lugar, na cultura, sem verba, só a gerência do espaço mesmo. E esse foi o começo. Atualmente, o espaço oferece aula de capoeira e de teatro. Além de sediar eventos como Rock Caramujo e Batalha de Rap da Concha. No âmbito cultural, o espaço foi berço da Escola de Samba Unidas do São José, oficinas de artes plásticas, danças e capoeira. Este foi o nosso jornal. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhá-lo nas redes sociais. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ativar o sininho das notificações. E aí E aí E aí E aí